Tá louco. Achei o homem. Achei. Ele está nas ruas. O homem foi pra praia, tá ligado? Fazer uma comida. O homem foi pra praia. Será que ele foi sozinho? Será que ele está com a sua filha? O mar e um bando de lagostins com cerveja. Um verdadeiro paraíso depois de um dia difícil. Olha o estilo do homem. Olha como é que ele está. O cara está vivo, mané. E é isso, cara! Quem está vivo não está mais. Olha o bichinho lá. Olha o mar e um bichinho lá. Olha o que ele vai aprontar, cara. Na armadilha. Vai fazer a cama. Olha lá. O bichinho olhando pro mar falando, caralho, eu só queria ir pro mar. E ele vai meter no churrasco. Tem agonia ele se mexendo pra caralho. Ele vai preparando ali, ó. O abatedouro de lagostins. Ó. Olha o bichinho. Ó. Os caras também estão em uma ilha deserta do caralho Uma das praias mais feias que eu já vi Mas ali pra lá parece ser bonito Ah, vai esquentar a panela A panela A panela Ó Cara, ele tá esquisito Ih, caralho, o que é isso? Ué Sopa de pedra? Ué Pegou o ralapém Dando um picote Mas um picote nada a ver também, né? Olha lá Ah, ele vai pegar a pedra pra dar uma macerada Olha lá Atuando aí, ele tá atuando, hein? Pouco sal, graças a Deus Metade do sal que ele bota Vai pro vento Ela tá temperando a areia Limão Mais limão Ó Coisa boa Ele vai, ó Levantou pra fazer o show dele lá Mas tá voando pra caralho o limão Meu Deus do céu, o que é isso? Botou limonada? Fez uma limonada de ralapém Receita nova, hein? Caralho, poesia Meteu um toguro, mané Toguro turco Caralho, ele tá maluco, cara Olha no 2022 Ah, vai matar o bicho, ó Olha lá Olha o bichinho Tadinho, velho Caralho, pô Não tem jeito Pô, papo reto Porra Ó Lavando Vai matar o bicho Afogado Vai matar o bicho Afogado Pô, vai tomar no cu Vai O pior é que ele brincou Com o coração do bicho, tá? E jogou Pior é que eu me solidarizo com a causa vegana, tá ligado? Ver essas paradas aqui Pô, dá um desconforto do caralho, tá ligado? É porque eu gosto muito de comer carne Não tem jeito Qualquer tipo de carne eu gosto de comer Só que, pô, tipo assim Tu olhar essa parada e não gerar nenhum sentimento em você É impossível, pô Todo respeito Pô, incomoda, mané Tipo assim, incomoda Pô, dá uma agonia do caralho, mané Pô, feião, mané Ah, foi Já tá douradinho Ele não tá nem aí, mané Mete a mão no fogo e foda-se Ó Pô, tem lagocinho pra caralho, filho Vai comer pra caralho, hein, doidão Se bem que esse cara aí Porra, eu não diria que seja isso, não Vou te falar um bagulho, irmão Pô, será que... Porra, é foda, né Pô, será que essa porra tá bem... Pô, deve tá cheio de réis de concha, mano Não deve tá gostoso dessa porra, não, hein Ó a cerveja dos caras Ó o copo dele Ah, é uma merda Ó lá Jogou limão em cima O molho de maluco Se jogar por cima é maluco Ó, tá Ó lá Caralho, papo reto Isso aí não alimenta tua fome nunca, né, paizão Tem que comer uns 150 mesmo Porra, mano Ó Vai brindar, hein A nossa Caralho, pai Vai Que parado, hein Olha lá Ele aproveita tudo, tá Com tudo é respeito, irmão Tu tem que voltar pra tua casa E ficar com a tua filha lá, mano Eu era mais feliz lá Sem sacanagem Pô, aí tu se perdeu no personagem, mano Pô, olha lá Tá comendo um molho de limão com pimenta Igual um maluco, pô Que momento, hein Ele é carinhoso, ele é carinhoso Ele é um cara legal Vai, bolinha só Caralho Deus te abençoe, meu camarada Porra, mano Pela cara, não é bom? Pô, é porque é complicado selecionar um vídeo dele, né, irmão Pô, pelas thumbs aí vocês Pelas thumbs aí vocês Podem perceber que, pô, irmão É de fígado de gente A cabeça de bicho A vaca viva Pô, o cara é maluco